Olá meus parceiros e parceiras aí do canal do Tavinho vamos aí aos palpites do dia 8 de julho de 2024 amanhã que é dia do Camilo dia da Águia e também o dia do Piro então tá aí a 231 do Camilo de uma bonita do touro aí ó 6084 e a 579 aí do Piro amanhã segunda-feira né não pode esquecer e a borboleta e o carneiro na semana passada deu a dupla vamos ver se repete essa semana Camilo e peru Camilo e Águia Águia e peru e carneiro e borboleta amanhã as dezenas dominantes 0880 0088 o dia Camilo peru Águia vaca e tigre tá aí três milhavô para o lugar invertido e tá aí algumas centenas tá aí alguns duques de dezena e também alguns ternos de grupo e nos grupo Camilo peru carneiro borboleta e vaca e desde já uma ótima semana a todos aí um forte abraço e boa sorte